Olá, turma querida, tudo bem? Chegamos à nossa semana 2, a nossa aula de número 2 também, aqui em Psicologia da Educação. A gente vem de uma semana que provocou algumas reflexões, era esse o objetivo, que pudéssemos refletir sobre o fazer do psicólogo escolar dentro da instituição educativa, considerando o contexto pandêmico. E eu resolvi trazer para esse início de segunda semana a carta de Paulo Freire aos professores. Uma linda carta, onde ele vem falar que o aprendizado do ensinante ao ensinar não se dá necessariamente através da retificação que o aprendiz lhe faça de erros cometidos. O aprendizado do ensinante ao ensinar se verifica à medida em que o ensinante, humilde, aberto, se ache permanentemente disponível a repensar o pensado. Rever-se em suas posições, em que procura envolver-se com a curiosidade dos alunos e dos diferentes caminhos e veredas que ela os faz percorrer. É muito interessante que nós entramos num percurso, numa trilha não muito desejada, que foi a educação trilhando os caminhos da pandemia. E ele continua dizendo que alguns desses caminhos, algumas dessas veredas que a curiosidade às vezes quase virgem dos alunos percorre, estão grávidas de sugestões, de perguntas que não foram percebidas antes pelo ensinante. Mas agora ao ensinar, não como um burocrata da mente, mas reconstruindo os caminhos de sua curiosidade, olha só que coisa interessante. Razão porque seu corpo consciente, sensível, emocionado, se abre às adivinhações dos alunos. A sua ingenuidade, a sua criatividade, aí o ensinante, que assim atua, ele tem no seu ensinar um momento rico de seu aprender. Olha que momento rico de aprendizagem. E aí buscamos para pensar a docência, o trabalho docente a partir do contexto que nos tocou, nos emocionou, que visitou a nossa mente de uma forma inesperada. E nessa carta é importante destacar que o ensinante, segundo Paulo Freire, ele aprende primeiro a ensinar, mas aprende a ensinar ao ensinar algo que é reaprendido por estar sendo ensinado. Que movimento lindo! O fato, porém, de que ensinar, ensina o ensinador a ensinar um certo conteúdo, não deve significar de modo algum que o ensinante se aventure a ensinar sem competência para fazê-lo. Para fazê-lo. Nós precisamos da psicologia, da educação, de todo o aporte, de todo o suporte tão necessário para o contexto educacional. Nós precisamos trazer para a nossa prática, o nosso fazer docente, subsídios teóricos que nos torne competentes para fazê-lo, porque o nosso trabalho, ele é permeado por muitos desafios, dimensões complexas do fazer humano. Mas aí, Paulo Freire, ele diz que a responsabilidade ética, política e profissional do ensinante vai lhe colocar o dever de se preparar. E nós precisamos estar preparados para esse tempo. Precisamos buscar esse processo de formação e beber nas fontes que a psicologia da educação tem para nos ajudar nessa atividade docente que vai exigir a preparação, que vai exigir uma formação em processos contínuos. E é encantador perceber que, no artigo que nós trouxemos na semana passada, o artigo dos psicólogos escolares Nádia Camargo e Pedro Carneiro, que trataram sobre as competências e desafios da atuação em psicologia escolar na pandemia de covid-19, foi possibilitando que reflexões emergissem, fossem trazidas para aquela primeira semana. Uma semana de reflexões, onde vocês trouxeram um feedback muito importante, onde vocês destacaram de forma significativa os elementos que foram suscitados a partir dessa indagação. Quais as contribuições da psicologia aplicada à educação, considerando aqui como marco temporal a pandemia de covid-19. E vocês brilhantemente trouxeram vários destaques, destaques que endossaram que, durante esse período, houve a necessidade de um olhar mais atento, de um olhar planejado, direcionado. As palavras aconselhamento, apoio, acolhimento e motivação foram palavras fortes, foram palavras que saltaram aos textos, às teorias e vieram, estavam sensíveis à nossa realidade. Porque a ação da psicologia no contexto educacional precisou precisou de um desdobramento em se tratando do apoio que a escola precisou, que os pais e familiares e responsáveis precisaram, os discentes, os docentes, todos os profissionais da educação. Então, a gente foi vendo nas discussões provocadas por esses psicólogos que atuam na escola, categorias de análise que mereciam muitas reflexões. O que é a psicologia escolar? Como entender a psicologia escolar a partir do olhar desses psicólogos que atuavam antes da pandemia e continuaram atuando durante a pandemia? O que se destaca em meio às reflexões provocadas é também a categoria educação emancipatória? Essa educação que percebe o indivíduo, o estudante, a estudante numa perspectiva libertadora, de autonomia, de formação integral, onde os psicólogos vieram destacar que esse cenário de pós-pandemia também foi suscitando para o fazer da psicologia no contexto da escola, algumas perguntas que foram demarcando, que foram determinando tanto a reflexão quanto o planejamento e a ação na escola, bem como fora dela, ainda que com suas limitações, considerando o período de isolamento, de distanciamento. Mas assim eles trouxeram perguntas que foram essenciais. A psicologia na educação, o que eles faziam? Como era essa psicologia na educação antes da pandemia? E o que aconteceu quando a pandemia chegou? Os impactos imediatos desse acontecimento mundial sobre a educação e sobre o trabalho da psicologia na educação. Eles também conseguiram trazer pautas, aspectos para que nós pensássemos sobre onde eles tiveram que parar, o que eles tiveram que parar, o que precisou, quais foram aquelas ações que foram frustradas pela pandemia. É nessa perspectiva que a gente discute a questão do luto. Infelizmente, muitas vidas partiram, muitas perdas, mas o luto, ele hoje é lido, é concebido numa perspectiva bem mais ampla, porque muitos tiveram que parar muitas coisas. Muitas ações foram frustradas e geraram um estado de luto. São questões essenciais e importantes, mas é também relevante destacar que esses autores desse artigo destacaram a prática educativa. O olhar desses psicólogos foi ampliado em se tratando do que é realmente a prática educativa. que aspectos eles conseguiram, a partir da pedagogia freiriana, trazer para pensar o que é a prática educativa. Porque a pandemia, ela impulsionou, ela provocou esse fazer de novo, diferente, de outra forma, outra vez, mas um fazer baselado em outros saberes, saberes que foram incorporados aqui, a ação da psicologia na educação. E destacam que a prática educativa, ela tem a sua dimensão gnosiológica, tem uma dimensão que é estética, uma dimensão política, mas atenção, porque ela tem também uma dimensão que é ética. Como vocês puderam perceber, Paulo Freire destaca muito bem que a educação que nós precisamos, ela há de ser a que liberta pela conscientização. É aquela educação que comunica e não aquela que faz os comunicados. Eu achei brilhante os psicólogos escolares terem trazido suas reflexões e discussões nessa perspectiva da pedagogia em Paulo Freire, da psicologia ancorada também em Paulo Freire. Porque as experiências vividas durante a pandemia foram possibilitando a ampliação dessa discussão, as percepções sobre o que é educação e como a psicologia deve estar inserida e atuando dentro da escola. Então, essa é a educação que nós precisamos, a que liberta, a que conscientiza, a que comunica. Nesse sentido, em suma, nós concluímos que o convite dos autores, através de Paulo Freire, é para que nós possamos assumir o nosso papel como fazedores dessas dimensões. São dimensões que não podem ser negadas, elas não podem ser negligenciadas, tampouco silenciadas. A dimensão gnosiológica que refere-se a como nós precisamos tratar realmente o conhecimento, conhecer o conhecimento existente. Esteticamente, Freire, vem destacar que o trabalho dos professores e professoras tem uma boniteza, tem uma autenticidade, porque isso é do próprio ato educativo. politicamente e não partidariamente, mas numa dimensão política, a prática educativa, o ato educativo, ele perpassa, sim, pela necessidade de posicionamento, porque não existe um processo educativo neutro. Na dimensão ética, ele faz um excelente convite para que essa docência, esse fazer, essa prática educativa, ela seja com decência e seriedade. Tão necessário, tão basilar. E assim que a gente vai chegando na segunda semana, para discutir também sobre a natureza da psicologia da educação, como essa ciência aplicada. Percebendo na dimensão conceitual, que objeto de estudo, qual é o objeto de estudo da psicologia da educação. Aqui nessa semana, nós vamos também estudar um pouco sobre as concepções e as tendências atuais desta psicologia na educação, da educação. E esses sujeitos, esses indivíduos que fazem, que compõem a educação, como se caracterizam nos seus aspectos cognitivos, afetivos e psicomotores? Sim, porque são dimensões que não podem ficar sem ser contempladas. Embora a escola, ela historicamente tenha sido marcada, caracterizada, por uma dimensão cognitiva, uma escola, uma educação predominantemente cognitiva, nós não descartamos os estudos e as teorias que desdobram questões sobre a afetividade, a humanidade, as outras dimensões que compõem o indivíduo, o ser humano. Assim, a gente vai percebendo o quanto a psicologia da educação, através do seu estudo, do seu objeto de estudo, vem destacar aspectos para situar, dentro do contexto educacional, objetos de estudo, todos os aspectos que estão ali na situação da educação são vistos pela psicologia sob a ótica psicológica. Então, fazer uma análise psicológica de todas as situações da realidade educativa é missão, é tarefa da psicologia da educação. Não se trata aqui de apenas uma simples aplicação da psicologia a questões da educação. A gente vai perceber que essa psicologia, no contexto educacional, ela busca, ela investiga, ela quer constatar, busca a compreensão, a explicação do que se passa no seio educacional. Perceber a situação, problema dentro da educação, perceber, analisar, estudar. Ela faz parte do componente, de vários componentes específicos do contexto da educação, mas se desdobra, se debruça sobre os processos educativos. E vem subsidiar para nós, apesar de sabermos que existem várias correntes e posicionamentos sobre a natureza e a dimensão epistemológica da psicologia da educação, mas vem trazer subsídios importantes para a gente compreender de que psicologia, hoje, no contexto atual, qual é a psicologia que é enfaticamente endossada no contexto da educação? Assim, nós vamos perceber que existem, eu vou destacar apenas, basicamente, três correntes, três posicionamentos sobre essa natureza e a dimensão epistemológica. Então, a primeira corrente, ela vem entender a psicologia da educação como apenas ali uma terminologia que está empregada para designar o quê? O corpo de princípios e explicações alcançadas pela psicologia e aplicada a alguma situação educativa. Essa primeira corrente vai destacar princípios psicológicos pertinentes e relevantes tanto à educação quanto ao ensino, mas não podemos concebê-la como essa mera etiqueta que venha designar para essas explicações, para esses princípios. A gente avança para entender, mas aí percebemos também os legados que nós vamos recebendo para as tendências e concepções atuais, porque ela vem também de uma corrente que é entendida como uma disciplina que tem a sua autonomia científica, tem uma autonomia didática, porque ela traz os seus objetivos, os seus conteúdos, os seus princípios, não apenas para situações específicas, mas para entender fenômenos educativos. Nessa direção, a terceira corrente é aquela que entende a psicologia da educação como uma disciplina que é uma ponte, que tem o seu objeto de estudo, tem métodos, tem marcos teóricos, tem conceitos próprios e vai se caracterizando como uma ciência aplicada, como uma disciplina de natureza aplicada. Para a gente chegar, então, e perceber que ponte é essa, quais as discussões que giram em torno dessa tendência, dessa concepção, dessa corrente de pensamento. César Kuhl vem dizer que nós transitamos aí numa passagem de uma concepção da psicologia aplicada à educação para uma concepção da psicologia da educação. Professora, isso faz diferença? Como é que isso se aplica? Tem diferença entre a gente falar de uma psicologia aplicada à ou de uma psicologia da educação? Faz diferença. Faz muita diferença. Então, ela, enquanto psicologia da educação, vista como um componente ponte, uma disciplina ponte, obriga o quê? A rever o próprio conceito de aplicação do conhecimento psicológico na educação. Então, essas duas concepções, elas vêm compartilhar a ideia de que a psicologia da educação tem a ver fundamentalmente com a utilização ou aplicação do conhecimento psicológico para o enriquecimento, para o melhoramento da teoria, das teorias e das práticas educacionais. Hoje, para nós estudarmos as teorias e concepções da educação, não tem como não ir beber na fonte da psicologia da educação. Então, pessoal, por isso afirmar que a psicologia da educação é um intermédio entre a psicologia e a educação, que, além de estudar os seus processos mentais, estuda também o comportamento humano, a criticidade. E é, sem dúvida, é inquestionável o grande apoio que a psicologia traz para professores e professoras, gestores, discentes, pais responsáveis, familiares. por isso que César Kuhl vem destacar a existência da psicologia da educação como essa área de conhecimento, uma área científica, de saberes teóricos, é também de saberes práticos. Ela traz consigo saberes práticos. Então, a sua crença, a sua origem, embora venha ali na crença racional, nós entendemos que existe um melhoramento sensível quando esses conhecimentos psicológicos vão se aprofundando nas questões educacionais. Então, a natureza dessa psicologia da educação como uma ciência aplicada, ela vem carregando consigo teoria que está atrelada ao desenvolvimento de uma atividade prática. É uma questão prática que é fundamentada em uma teoria. Então, essa psicologia que se encontra aqui com o pensamento de Paulo Freire, destaca que é muito fundamental, nós não podemos pensar psicologia da educação aqui nesse componente curricular como uma disciplina meramente teórica, de forma alguma. Como vocês estão percebendo no nosso plano de disciplina, a gente estuda as teorias, mas vai também procurar formas de essa teoria estudada, como que se aplica, como é possível materializá-la no contexto do ensino e da aprendizagem na educação básica. Numa perspectiva freiriana, é concebido que é fundamental diminuir a distância entre o que se diz e o que se faz, de tal forma que, num dado momento, a tua fala seja a tua própria prática. Olha essa unidade, esse imbricamento entre teoria e prática. É nessa direção que a psicologia da educação caminha e nos é apresentada aqui a partir dessas primeiras leituras. Quando vocês estiverem lendo o livro Mentalidades Matemáticas, vão perceber o movimento teoria e prática. a aplicação desses conteúdos no campo prático. Então, ela é entendida no âmbito de uma aplicação, de uma aplicação mais subsidiada em muita teoria. Porque o conhecimento psicológico, ele vai permitindo essas abordagens para a gente buscar as respostas, para nós resolvermos de maneira científica as questões e os problemas educacionais. Então, a nossa prática, ela precisa ser teorizada, nós precisamos buscar resposta. E essa psicologia que nos é apresentada agora, nessas dimensões, nessas condições, é aquela que vai de maneira sistêmica, científica, buscar essas explicações, buscar essas compreensões sobre os problemas educacionais. Porque, veja só, o comportamento humano. O comportamento humano, ele é carregado de complexidades, de muitas subjetividades, muitas variáveis giram em torno da forma como o indivíduo se comporta aqui, na sala de aula, nos espaços escolares, nos ambientes educacionais. E a psicologia, ela vem também nos ajudar, a partir da teoria, explicar alguns comportamentos humanos. Ela consiste também em selecionar esses conhecimentos que são proporcionados pela psicologia científica. Então, a psicologia da educação, ela tem sim uma base na psicologia científica. Ela vem ser entendida como essa ponte entre a psicologia e a educação. Ela vem ser entendida aqui como um suporte, um grande subsídio para que a gente possa compreender o comportamento nos ambientes educacionais, a exemplo, e poder intervir, compreender as relações que se estabelecem no processo de ensino e aprendizagem, compreender os desafios, os dilemas, para que, de alguma forma, a partir desse processo de compreensão, de entendimento, nós consigamos intervir de alguma forma. Porque há de se considerar, como eu falei anteriormente, não podemos confundir um comportamento de uma criança, de um jovem, adolescente, ou adulto, hiperativo, com alguém que está apenas com uma passageira, um momento de agitação. a psicologia caminha para nos ajudar dentro das abordagens, do tratamento de algumas questões específicas, compreender esses problemas que, certamente, principalmente, agora, a gente viu aí no texto sobre a pandemia, que é necessária a atuação de profissionais, multidisciplinar, multiprofissionais, de multiprofissionais, para os desafios que estão postos para esse pós-pandemia, por exemplo. Porque a escola não será mais a mesma, a família não será mais a mesma, os nossos alunos não serão mais os mesmos. São outras questões, outros comportamentos, outras especificidades que estarão emergindo no solo da escola, no chão da sala de aula. É o comportamento humano em situações educacionais, nós vamos precisar para esse entendimento, para essa intervenção educativa e formativa de muita ajuda da psicologia. foi nessa direção que eu coloquei para essa semana alguns tópicos que estão nesse livro de Maria da Graça Nicoletti, Mizukami, a sua obra intitulada Ensino, as abordagens do processo, ela traz aqui temas que são básicos para a educação e para o ensino, vem destacar sobre a teoria comportamentalista, sobre a teoria psicanalítica, a humanista e a cognitiva, trazendo os seus princípios e como cada teoria ela se aplica no ensino aprendizagem. Então, nessa semana nós vamos poder nos deliciarmos, nos deliciar mesmo com essa obra, dividir aí em quatro equipes, para cada equipe, como eu coloquei na nossa plataforma, cada equipe vai ter o seu coordenador e vocês precisam refletir juntos, planejar, discutir, para que no final da semana nós possamos estar no encontro via Meet juntos, socializando, discutindo, trazendo pontos importantes a partir desses seminários temáticos. eu quero agradecer pela atenção de vocês e dizer coloco-me à disposição para quaisquer dúvidas e certamente muitos pontos serão destacados no nosso encontro, nas nossas discussões e tudo será bem melhor e mais profundamente explanado e discutido. Aguardando todos vocês no nosso próximo encontro, um excelente semana, um maravilhoso planejamento, desejo ótimas reflexões e até breve, pessoal. Um forte abraço! e aí e aí e aí